Se tudo der errado na tua vida, nada der certo, passa a mão, passa a língua e passa a boca, já era, já era vaqueiro Pra quem era só esquemia, com lança de fim de semana Porque na minha cama tu fala que ainda me ama, me ama, me ama Me esconde pra tuas amigas, só quer me amar em sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Pra quem era só esquemia, com lança de fim de semana Porque na minha cama tu fala que ainda me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer me amar em sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Alô, cigano com a rocha Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Federal Betis, meu parceiro Temi, estou a Cris O maior centro de apostas esportivas do Nordeste e do Brasil Alô, Lamparina Produções E uma boa de Marisópolis Minha amiga do Túlia, meu amigo Minho Com uma boa do Vila Pai Pescaria Alô, tá aí, Produções Tamo junto, né, Guadalho? Eu vou passar a vida toda A fé é o suficiente pra sobreviver Aí quando junta com amor Aí, valeu 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 Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com volume no som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Quando só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposto a saltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bato um desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventa outro rolê E o jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventa outro rolê E o jeito de viver Só com amor e fé Nada mais é como antes Nem faço bastante Tava difícil entender que o mesmo sol é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário Era nós dois deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdios, shows, lotados, mau clima Tem paz, revolve, guardado Se tudo der errado eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menina e revive Aprende tudo nessa escola é só lição, tudo é diversão De brincar por nada, senta na calçada e conversa besteira Nós na vaquejada, com várias paradas e narga e bombeira De brincar por nada, senta na calçada e conversa besteira Mente bagunçada, com várias paradas e narga e bombeira Tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bato o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça, me abraça no convencível, segura minha mão Até o radar tirou uma foto, se não estivesse de modo não pegava não Aumenta o volume do seu paredão e as meninas vão rebolar até o chão Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô aqui parado, doido pra saber Será que é hoje que eu saio? Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô aqui parado, doido pra saber Será que é hoje? Fala, Dani, fala pra mim, vai A Dani, você tá pro carisma, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani, você tá pro carisma, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô aqui parado, doido pra saber Será que é hoje que eu saio? Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô aqui parado, doido pra saber Será que é hoje que eu saio com você? A Dani, você tá pro carisma, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani, você tá pro carisma, não pode se apaixonar Você tá pro carisma, não pode se apaixonar O Mambo de Vila e Ara, São Paulo Um abraço pra galera, show de Linguê do Norte Vai no Zé Percebe produções, Elivão Moraes, Ferro Moraes Mas é futebol Senta, vai, senta, 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 senta Um Sono, eleven, yeux点, dua, mrm Um Louro, lava jato no grau Meu parceiro Límpio Chegando a pressão, filho Ponto-produtor Meu parceiro Jefferson Júlio Neto Bastora Ema Paraíba Meu parceiro Eusebinho Farmácia de Vina Luiz Alô meu padrão Caique A Roro Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixar eu falar pra você, deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Meu parceiro Estefinho, paredinho da ração, agrocampo, cajazeiras, é show Eu tava aqui pensando Não fiquei nada bem até hoje, eu não sei o porquê Você terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, a mesma coisa é só balada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu Oh, meu vaqueiro Como diz o grande pensador, Javé Vaqueiro Você pode até me bloquear, mas de vez em quando vou na sua mente Não fiquei nada bem, até hoje eu não sei o porquê Você me deixou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, a mesma coisa é só balada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu A minha vida era só parra, campeão de vaquejada Só boi no chão, só prancha e capa Fim de semana era um mesmo termante Beijar na boca, namorar e gastar dinheiro Mas de repente o coração desse vaqueiro Se apaixonou, tudo mudou Jogou seu laço e dominou meu coração Você é o meu amor e vaquejada é minha paixão Jogou seu laço e dominou meu coração Tô derrubando o boi e tu gritando é campeão Fala comigo bebê Esse era minha semana, eu tô acompanhado Tô pronto e pegar a água Tô na parte de te amo, te amo, te amo Tô na parte de te amo, te amo, te amo Tô na parte de te amo, te amo, te amo Será minha semana, eu tô terminando é o feriado Tô na parte de te amo, te amo, te amo, te amo Na minha vida era só parra campeão de vaquejada Só boi no chão, só prancha e capa Fim de semana sempre o mesmo desmanteiro Beijar na boca, namorar e gastar dinheiro Mas de repente o coração desse raqueiro Se apaixonou, tudo mudou Jogou seu laço e dominou meu coração Você é o meu amor e vaquejada é minha paixão Jogou seu laço e dominou meu coração Eu vou derrubando o boito, gritando é campeão Fala meu amor! Você será minha senhora, meu filho é o meu periado Foi o meu periado, tudo diz seu senhor Eu vou derrubando o boito, gritando é campeão Se eu não te amo, te amo, te amo, te amo Você será minha senhora, meu filho é o meu periado Foi o meu periado, tudo diz seu senhor Eu vou derrubando o boito, gritando é campeão Vaquejada do Luan Vaqueiro, filho, chama na pressão! Bora minha vaqueirão, bora pro vaqueiro Wesley, Vitor Vaqueiro, toda turma boa do parque dos amigos, meu amigo Enoch, aô! É o destaque das vaquejadas, o nome é Ariella, a Paulo Diego, a pautra do futuro Essa bota e deixa rolar Todo vaqueiro tem seu ponto fraco, mas no meu caso eu tenho um longa e dois Já botei cela em cavalo bravo, chamo na espora e derrubo boi Mulher pra mim não presta-se potássio, quanto mais difícil tem o meu respeito Mas em quatro paredes tem que me amar, tem que me dar um laço, tem que fazer direito Cavalo que salta rodando, mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se multa, leva o amor na garota Cavalo que salta rodando, mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se multa, leva o amor na garota Todo vaqueiro tem seu ponto fraco, mas no meu caso eu tenho um longa e dois Já botei cela em cavalo bravo, chamo na espora e derrubo boi Mulher pra mim não presta-se potássio, quanto mais difícil tem o meu respeito Mas em quatro paredes tem que me amar, tem que me dar um laço, tem que fazer direito Cavalo que salta rodando, mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se multa, leva o amor na garota Cavalo que salta rodando, mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se multa, leva o amor na garota Alô meu amigolinho, é o Dias E esse é meu montador de férias É o show, pode abradecer meu vaqueiro Chama na pressão Alô Javé Vaqueiro Uma boa edição, João do Rio do Peixe Chama na pressão, Parque Geral de Ló Rafael do Paredão Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, vê se envolver Ano passado eu taguei Valdinho de alto e PCT Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, vê se envolver Ano passado eu taguei Um balde de alto e PCT Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Olha o swing Chama na pressão, papão Essa é pra tocar nos paredões Música nova do Paquero Composição Última Nunes Bota na pressão do futuro Você liga, diz que me ama Mas eu sei que você dorme em outra cama Você pensa que me engana Se me ama, a terra também é plana No seu golpe eu nunca mais vou cair Sou vacinado e não vou mais me iludir Você não gosta de mim Você gosta é do Davi Da vizinhança toda Da vizinhança toda Você me ama, é porra Você liga, diz que me ama Mas eu sei que você dorme em outra cama Você pensa que me engana Se me ama, a terra também é plana No seu golpe eu nunca mais vou cair Sou vacinado e não vou mais me iludir Você não gosta de mim Você gosta é do Davi Da vizinhança toda Da vizinhança toda Você não gosta de mim Você gosta é do Davi Da vizinhança toda Da vizinhança toda Você me ama, é porra E lá em casa tem um par Gordinho pra danar Só que ele é atentado Eu tô pensando em matar Lá em casa tem um par Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Mas só que ele é brava até demais O que fazer pra pegar esse danado Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha O que pegar esse sapato Pega o pato 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 Região divulgações Então vamos na peça Bota pra descer Chama na versão Chama na versão E lá em casa tem um par Gordinho pra danar Só que ele é atentado Eu tô pensando em matar Lá em casa tem um par Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Mas só que ele é brava até demais O que fazer pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato 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 Aumenta o som do repica agora Pega o pato Pega o pato Pega o pato Pega o pato Isso meu patrão Chama na versão Uou Cê vem Estouro Filho O som batendo O som batendo